E aí pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Então pessoal, estamos hoje aqui na LC, aqui no loteamento Cabiunas, aqui em Macaé. Conhece aqui? Vamos sair aqui e pegar a RJ106, depois a BR101, sentido Acampos? Vamos comigo aí? Vamos aí conversando? Então tem muita conversa aí. Abraço a todos vocês que acompanham aqui o meu trabalho, fico feliz aí, tá? Não esquece de deixar aquele joinha se você gostar aí dos conteúdos e verificar pessoal. Verifica aí se você continua inscrito aqui no canal, pedindo aí porque estou recebendo bastante relato aí que como vai ver já não está inscrito mais. Então só verificar aí, tá bom? E você que não conhece o meu trabalho, dá uma olhadinha aí, se gostar vem comigo. Olá! Então, vamos parar de conversar aqui, quer dizer, parar de me olhar aqui, né? Vocês querem ver a estrada, né? Então, vamos que vamos. Aqui, ó, o loteamento Cabiunas, aqui em Macaé. Vocês querem ver a estrada? Tá chuvoso desde ontem, pessoal. Desde ontem que eu estava ali na Rio de Janeiro, capital ali, a noite vim cá pra Tanguá, né? Enfim, e a chuva não para, né? Essa chuvinha fininha, vou fechar aqui pra tirar o eco aí. Ótimo! Calame, chuva! Então, pessoal, bora aqui, bora aqui. Vamos lá, vamos pegar a BR-101, pegar a J106 ali primeiro, é rapidinho, né? Chega na BR-101 ali na altura do quilômetro 144, estrela dos 40 ali, né? E vamos pegar aí sentido a Campos, vamos ver até onde nós vamos com essa filmagem de hoje. Beleza? Sempre trazendo vocês aqui nas minhas viagens e fiquem felizes aí pela companhia de vocês, tá? Eu vou lembrando, tenho um amigo João Marques aqui de Macaé. Abraço pra você, João Marques. Estamos aqui. Pela manhã eu fui lá na empresa chamada GastroService, lá no Novo Cavalheiros, lá. Finalizei lá e vim pra finalizar aqui. Então, pessoal, hoje 31, tá? É quarta-feira, dia 31 de julho. Pô, amanhã já é 1º de agosto do ano de 2024, agora quase na hora do almoço. 11 horas mais 47 minutinhos. É, vamos aqui. Pois é, tem uma cidade aqui, tem um dia de sábado que eu tava descarregando aqui. É, tem uma cidade aqui que tá ali na frente que eu chamo Carapepus, né? É, eu até passei por lá por curiosidade, né? Bom, aqui pra quem vai pra Macaé, nós que vamos pegar aí, discutir do norte, na RJ106 aqui. Vou pegar esse trechinho aqui, ó. Churro de bola, vem no carro ali. E vamos que vamos. Aqui também, né? Você dá sequência pra Macaé também, consegue ir também. Beleza? Então aqui, vamos lá nesse dia chuvoso. Pois é, RJ106 aqui, pessoal. RJ106. Vamos aí. Sentido APR101. Aqui tem vários radares aqui, é... De 50 por hora. Aqui vai ser um poço de combustível, ó. Rapaz aqui, é Renan Leite. Ô, Renan, abraço pra você, viu? Ele até mandou o vídeo ali quando começou a chegar os imprimentos ali pra ele instalar o posto dele ali. Deus abençoe aí o seu trabalho, o seu investimento aí, irmão. Bom, RJ106, Carapepus, Campos, né? Ali vai ter que... Quem vai pra Carapepus vai ter que sair ali à direita, né? Como eu falei pra vocês, tava saindo aqui um dia de sábado cedo. Eu falei, ah, eu quero conhecer aí, né? Tem Carapepus e Kissamã, né? Bom, tava indo embora de boa, como eu tô indo hoje, né? Passei ali pro Carapepus, pra conhecer Carapepus. O vídeo tá aqui no canal. Beleza? Igual eu falei pra vocês aí, você que não conhece o meu trabalho aí, dá uma olhadinha aí. É... Estradas aí, rodovias, cidades, enfim. Ah, alguns caminhões eu consigo tá mostrando pra vocês aí. Quando chega aí no mercado aí, cada geração nova aí. E por isso a gente vai criando aí conteúdo aqui. Beleza? Então aqui entra pra Carapepus, Kissamã, né? Pra ir a direita. E aí? RJ106 aqui. Então vamos lá, até na BR-100 P1. Academias Anotações. Começo a falar de vocês aqui no canal. E aí, pessoal, é bem rapidinho, né? Aqui em Macaé, eu gosto de vir pra cá, porque são tudo estradas largas, né? Não tem essa dificuldade. Mas o Radar aqui é de 50. Não tem essa dificuldade pra você entrar ali e fazer a sua descarga ou coleta que seja, né? Nas empresas aqui. É, aqui, ó. É a terra do petróleo. Capital da energia, né? Amiga Lourdes Moura, lá de Belfort Rocha, Rio de Janeiro. Praço, viu? Como é que foi o exame aí? Fala comigo. Beleza? É só um pouquinho, pessoal. Vou responder aqui. É positivo. Por isso que eu filmei esse pallet aí. E ele tinha pedido um modelo aí pra poder a gente se adequar. E fica até mais fácil pra nós também. Não precisa pagar a descarga aí. E só fica trocando aí os pallets. Beleza? Então, pessoal. É a questão ali. É essas... Mexe com alimentação, né? Então, tem que se enquadrar aí do jeito que eles pedem, né? O nosso trabalho como pallet de madeira, o PBR, pra quem conhece aí. Então, eles pediu pra trazer essa mercadoria dele nos pallets de plástico, né? Aquele pallet de respreto, né? Enfim. Coisa do trabalho aqui. Beleza? Tá aqui. Ajeitando aqui. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Às vezes, se eu vou conseguir... Tô trabalhando aqui, eu tenho que responder alguém. Tem que mandar mensagem pra alguém, tá? Eu faço tudo aqui. Pelo sistema do caminhão. E a assistente aqui, que a hora dessa, tá almoçando. Amigo, Nindomar! A menina tá offline aqui. Acho que ela foi almoçar. 11 horas e 52 minutos. Eu tô sozinha agora. Pedi alguma informação. Só que depois do almoço, a menina gosta de dormir um sono. Fala o quê? Porque sempre depois do almoço que eu tento acessar ela aqui, eu não consigo. Aí, depois de uma hora da tarde, que ela vai me responder. Aí, rapaz, vai desse jeito. Tem que descansar também, né? É, máquina também descansa. Amigo, Nindomar Ferreira, tá batando aí abraço pra você, viu? Beleza! Então, vamos que vamos aqui. RJ-106, não sei ler, na BR-101. Vamos pegar aí sentido Campos. Depois, posteriormente, sentido Espírito Santo. Belezinha! Então, você que tá aqui no canal aqui, tá até agora, que gostou, né? Que gosta da estrada, gosta de viajar. Nossa, conversa por demais aqui, tá? Já adiantando aqui, às vezes eu atropelo aí o português, né? Então, enfim, os professores aí... Me perdoe, tem bastante professor aqui. Ele mexe e eu recebo aí algumas mensagens aí, tá? Então, me perdoe, que é o dia a dia aqui de trabalho, tá bom? Então, vou ler as mensagens aqui. O que disse aqui pra mim? Passei por esse trecho em dezembro, indo pra Porto Seguro. Ficou bom! Só senti falta de mais sinalização. Alguém falando lá, ainda, do contorno mestre-alvo lá, no município lá, na região da Grande Vitória, né? Não é depois, amigo, que você falou que passou aqui em dezembro. Então, depois de dezembro, eles sinalizaram mais, né? Tanto quem vai no sentido norte e quem vem, né? No sentido sul, que sinalizou... Tá bem melhor agora. Hermeson! O Hermeson escreveu assim... Boa viagem, meu amigo! Meu querido, né? Deus abençoe sua viagem. É o Hermeson. Cadê o sobrenome dele? É o Hermeson. Cadê? Deixa eu acontecer o quê? Hermeson. Escarpim. É isso mesmo. É que chegou. Às vezes, a plataforma, ela corta muito, né? Os nomes. Aí eu falo só o primeiro. Mas quando tem nome e sobrenome, eu gosto de falar. O nome e sobrenome aqui fica melhor, né? Bom, eu fiz um vídeo ontem. Ontem, dia... Foi dia 30, lá na Pavuna, né? Então, teve bastante comentário. Ah, acabando de sair da Pavuna pra ir pra Penha lá. Aí, tá. Vou fazer um vídeo aqui. Tem que ficar no Paz e tal. E assim, achei que a pessoa não vai gostar não. Porque eu já fiz vídeo aqui recentemente. Já fiz vídeo dali. Naquela série até lá em Governador Valadares. Pela 116. Mas deu bastante... Comentário aí. Então, amiga Lourdes Moura. Boa noite, Elias. Minha irmã morou aí na Pavuna. Meu falecido marido. A mensagem da minha Lourdes Moura. Trabalhou aí no Mercado São Sebastião. Na oficina... Na oficina do supermercado Disco. Lembra desse supermercado? Hum? Nossa, supermercado Disco. Lembro? Não. Bom, ele faliu. E aí, na Penha, ele trabalhou na transportadora flecha. Saiu assim, né? Eu lembro. Flecha de ouro. Não. Na oficina. Ele era lanterneiro. E dos bons. Ah, rapaz. Graças a Deus. Amiga Lourdes Moura. Muito bom sempre estar aqui comentando aqui o meu trabalho. Beleza? Lourdes Moura. Abraço. Obrigadão pela companhia. Boa noite, meu amigo. Eu gosto do frio e a chuva. Abraço para você e sua família. Deus abençoe sempre. Não deixou o nome aqui. Mas está aí a mensagem. Adriana Araújo. Sempre deixa um valeu aqui. Obrigado, Adriana Araújo. Beleza? Laura e Serra Cavalcante. Amiga Lias. Deus proteja você e a todos os motoristas desse nosso Brasil. Amém. Precisa mesmo, né? Boa noite, meu amigo. Ei, me fez recordar meu tempo de Parque Colúmbia. Rua Imbaú. Ah, Aristides. Aristides. Obrigado aí pela mensagem. Muito bom que deu mensagem. Muita mensagem lá na Rua Imbaú. Lá na Paguna, né? Amigo, João Ami. Ah, João Ami. Ah, João Ami. Quanto tempo, hein? Você está bom? Hoje eu moro em São Paulo, pessoal. Mas ele é daqui de Macaé. Vou ver a mensagem dele aqui. Que eu estava aqui concentrado aqui. Para ver se dá para mim. Essa reta aqui. Embora aqui. Deixa eu ver como ele está. Meu motor ali. Ah, não dá não. Então, beleza. Um carro pequeno lá. Deixa eu chegar. Aqui a pouco nós vazamos na Bahia. Você tem um duplicado ali. E pronto, né? Tem carro pequeno. Não dá para ir caminhar não. Quer vem carro pequeno lá. Oi, João Ami. Então, vamos embora aqui ler a mensagem do amigo João Ami. É, João Ami de São Paulo. Ele escreveu assim. Fala, meu amigo. Elias, tudo bem? Beleza. Meu rei. Meu rei e família está na paz ali. Sim, graças a Deus. Faz tempo que eu não vejo os seus vídeos. Eu notei, hein? Nunca mais você postou os vídeos. Nunca mais você postou os seus vídeos? Amigo, é todo dia. É todo dia que eu saio vídeo aqui no canal, tá? Então, graças a Deus. Fico feliz aí. Todo dia. Está falando aqui que nunca mais postou o seu vídeo. Vai ali e clica aí no sininho. Pela vez que eu postar, vai chegar para você, amigo João Ami. Tá? Mas aqui, o vídeo é todo dia. Graças a Deus aí. Está sempre gerando conteúdo aí. Às vezes fico receio, igual esse vídeo aí da Pavuna. Que vai, ah, já fiz aqui. Vai passar um tempinho. Vou fazer de novo. Não é que a pôr? Ah, vou fazer e pronto. Que bom que a gente gera conteúdo aqui. Espera aí, seu amigo João Ami. Deixa eu entrar nesse trevozinho aqui. Vou pegar na BR-101 ali. Eu volto aqui. Vou aumentar, tá bom? Aqui para você que vai para o Rio de Janeiro. Ou seja, pegar sentido sul, sentido Rio de Janeiro capital. Você vai fazer o contorno aí. Passar por cima do viaduto ali. Sentido Rio de Janeiro capital. Que vai ser o caso dessa carreta aí. Isso mesmo. Nós que vamos sentido norte. É só sair aqui, ó. Vai dar o sentido acampo. Saiu aqui e bora que bora. Beleza? Aqui para quem está indo sentido norte. Terminando, é o que eu termino aqui. A reserva biológica União. Aqui é o quilômetro 144, tá? 144 quando a gente chegar lá na Invisia com o Espírito Santo. Carapelos, 16 quilômetros, Kissamã, 46 e Campos, 81. Aqui, ó. Quilômetro 144, BR-101, rodovia, governador Mário Covas. Beleza? Então, deixa eu voltar a mensagem do amigo João, que eu estava lendo aqui. Cadê, rapaz? Hum, eu estou com o meu irmão. Cadê onde eu posto? Ah, parou aqui. Nunca mais postou o videozinho. Eu posto todo dia, amigo João. Amigo, graças a Deus. Bem, hum... Você não foi mais na minha terra em Macaé. Coincidência, hein? Abre de passar lá. Bom, Matheus, Mariane, Cauã e Kemely, Dona Rose, dona da Pensão, estão lhe mandando um forte abraço. Você e sua família, que Deus abençoe. Grandiosamente, hum, sua vida. Sou de Macaé. Mais a 40 anos, moro em São Paulo. Então, é mais paulista que que é Macaé, né? Ha, ha, ha. É, lá em Itaquera. Ah, seu João, um abraço para você e toda a sua família aí, tá? Gostaria que você sempre lembrasse de nós no canal. Tá bom, seu João, e eu vou lembrar sim, tá? Vou lembrar Mariane, Cauã, Kemely, Matheus, seus netos aí, né? A Dona Rose, a dona da Pensão lá. Valeu, amigo João, amigo, que limita o município de Carapê Busco com Macaé. Então, aqui já pertence a Carapê Busco. Então, pede aí alguém para te auxiliar, amigo. Então, o senhor vai lá, ó, sininho lá, né? Toda vez que eu postar vídeo, vai chegar para o senhor aí, tá bom? Beleza, seu João, e aqui eu posto vídeo aqui, é, praticamente todo dia, né? Todo dia aí, não é só um não. Às vezes eu faço aquela, aquele shotzinho, né? O pessoal, ah, não dá para você fazer um vídeo grande, pelo menos shotzinhos aí. Ah, eu estou por aqui, hein? Beleza, abraço para você, seu João, e aqui, ó, tá bruto aí, tá carregando pesado aí, ó. Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze eixo aí. Misericórdia, isso aqui é a pesada máquina, né? Então, vamos que vamos por cá. Amigo Santos Sobrinho de Espera Feliz, bom dia, meu irmão. Elias Santos, bom dia. É, com chuvisco, hein? Espera Feliz. É, rapaz. Pirei que eu tinha separado aqui uma mensagem para me trazer aqui, porque senão o amigo vai, vai puxar a minha orelha, hein? Deixa eu entrar aí um pouquinho, deixa eu ver se eu baixo aqui. Mantenha, vocês vão observando aí, chuvinha aqui na BR-101. Ó, aumentou o negócio aqui, hein? E aí, tá pesado, esse aqui na frente tá vazio também, ó. Uma subidinha dessa, né, que é uma subida, ó. Parece não, mas é uma subida, qualquer peso aí. Esse aqui tá vazio, mas tá no sapatinho também. Mas ele tá vazio no sapatinho, sim, fazendo a média, né? Parque Estadual do Desengango, saída 138. Bom, Santa Maria Madalena, saída 138. E também vai pra Carapê Bus, né? Na ocasião que eu falei com vocês no início do vídeo, que eu passei pro Carapê Bus em Lá de Macaé, eu saí aqui. E Conceição de Macabu. Bom, deixa eu caçar aqui a mensagem aqui, pessoal. Então, eu tenho que trazer essa mensagem aqui. Duvaldo Arche, abraço pra você, irmão. Acompanha lá, Tricolatina, no Espírito Santo. Obrigadão aí, pela companhia Duvaldo Arche. Beleza? Amigo José Teles, lá de Itapejara, no Paraná. Boa tarde, Elias Santos. Os vídeos são excelentes, sempre que possam acompanhar pela TV. Obrigado, tá? Obrigado mesmo aí. Manezinho, boa tarde, Dias Santos. Um abençoado domingo pra você. Mandou uma mensagem domingo. Boa viagem pra ti nessas estradas boas e ruins. Nesse nosso Brasil. Manezinho de Lagoinha, Ubatuba, São Paulo. Porém, é de novo Cruzeiro, Minas Gerais. Abraço, que Deus abençoe sempre. Valeu, manezinho. Abraço pra você, viu? Valeu, valeu. Pois é, pessoal. Deixa a mensagem aí. Uma hora eu vou chegar na sua mensagem. Aqui, Samã, 40 quilômetros, Santa Maria Madalena, 69, Campos, 75, beleza? Então, amigo José João, bom dia, meu amigo, Elias Santos. Tudo bem com você? Não esqueça de mandar um alô pra minha esposa Rosário. Valeu, José João. Adão, Rosário. Abraço pra senhora, tá? José João tá deixando aqui aquele abraço pra senhora. Aquele alô, valeu. Bom, amigo Valdeonor, tá caçando essa mensagem aqui, ó. É claro que tem que trazer todas, mas essa daqui eu prometi. Não, vou trazer no próximo vídeo, né? Ô, Valdeonor, abraço pra você, viu? O Valdeonor, pessoal, é lá da... Ele é de Mata Verde, Minas Gerais. Mas mora em São Paulo, lá na Barra Funda. Ah, abraço pros pais do seu Valdeonor. Ah, os pais, é a dona Piu e seu Dior. Hum, a filha Val e esposa Maria. Família aí do amigo Valdeonor. Ah, a dona Piu, tá bom? E seu Dior. Eles devem morar lá em Mata Verde, né, amigo Valdeonor? Hum, e a família do amigo Valdeonor lá, a esposa Maria e a filha Val. Obrigado, tá? Obrigado. É, obrigado pela mensagem, pela atenção aí, tá? Seu Valdeonor, valeu! Lá da Mata Verde, Minas Gerais. Ei, homem curioso, deixa eu ver se a menina tá... Que almoçou aqui. Mata Verde, Minas Gerais. Deixa eu ver aqui se ela consegue me atender. Mata Verde, Minas Gerais. Opa! Vai falar. Conseguiu, rapaz. Quantos mil habitantes tem em Mata Verde, Minas Gerais? Bom, a população no censo de 2018, não, mas teve no censo de 2022, a população lá, 8.526 habitantes, tá? Deixa eu ver aqui, vou aprofundar mais, isso aí em 2018 teve no de 2022, é a mais recente, né? Lá de Mata Verde, Minas Gerais. Isso aí, praticamente, aqui, pra vocês terem uma visão mais bacana e eu ficar mais tranquilo, né? Tá pesadão. Seixo no chão. Show! Bom, aqui tá repetindo 2018, lá em Mata, que vai almoçar, sair pra cá também. E lá temos retornando o almoço, que acabou de entrar na pista aqui agora, lá o Cebolão, lá. Entrou aqui agora. Acabou de almoçar, agora, meio-dia, mais 7 minutos, né? Terminando esse vídeo também, ali, pro lado de Campos, ali, eu também vou caçar um cantinho pra mim. Bater um garfo. Bora aqui, bora aqui. Eu quero dar sequência aqui no Mata Verde, Minas Gerais, quero conhecer um pouco aqui do município. Bom, Mata Verde é o município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2018, né? Era de 8.526 habitantes, então, tem um consenso lá, foi de 2018, não fizeram, não será? 788 quilômetros de distância da capital Belo Horizonte, né? O município faz limite lá de Vinópolis, Bandeira, em Cruzilhada, na Bahia, e Macarani também, lá na Bahia. Então, é lá no extremo. Nossa, deve ser lá em cima. Por isso que é tão longe assim da capital Belo Horizonte. Beleza? A fundação lá de Mata Verde, 27 de abril de 1992, então tem 32 anos, né? Um show de bola. Qual que é da cidade de Mata Verde, Minas Gerais, lá do amigo Valdino? Beleza? Que bom. Que bom aí. Mais uma cidade aí que a gente... Esse básico, né? Nova população, é claro que a gente se aprofundar mais, né? Ah, você aqui do canal que gosta de aprofundar em cidade, como eu, também gosto de ver história de cidade, né? Eu, é mais estrada aqui, só às vezes eu passo dentro da cidade, falo só um pouquinho. Mas quer aprofundar gastronomia, economia, eu sigo lá a Tati Marmon, né? O canal lá, ela é de fora, em Juiz de Fora, no canal Tati Marmon, né? Ela é... Límite do município de Kissamã com Carapê Bus, né? Ela, assim, é profissional, né? Ela é uma profissional da área aí de... Como é que fala? Eu esqueci a profissão que dá pra ela lá. Bom, dá uma olhadinha lá, você que gosta de aprofundar em cidades, Tati Marmon, em Juiz de Fora, né? Então, ela pega a cidade e passa de carro também, mas estuda bastante a cidade, pontos, né? De referências, alimentação, hospedagem, enfim. Ela é bem estudiada, estudada, né? Ela é bem estudada, né? Quando ela vai fazer esses vídeos, tudo é bem pra isso, né? E a profissão dela, né? Ela se formou nisso aí. Beleza? Bom. Abraço, amigo, Guilherme. Ah, o Guilherme é lá de... Persegueiro. Ô, Guilherme, abraço pra você, viu? Você é de Persegueiro. Aí eu conheci também o Guilherme aí em Persegueiro também, no dia que eu conheci o Padre Willian e o Cid Jerusalém, né? Tinha um Guilherme lá também, né? O Guilherme tá até assim, né? A gente ali no restaurante do Ney, no quilômetro 69 aí, em Persegueiro, Teresópolis aí. Valeu, Guilherme. Abraço pra você. Obrigado aí pela companhia. Obrigado aí pela mensagem. Padre Willian. Ô, Padre Willian. Abraço pro senhor, viu? Foi um prazer almoçar aí com o senhor aí e os amigos aí. É, Cid Jerusalém. Beleza? E nós vamos entrar na chuva ali agora. Ó, ó. Pelo jeito vai ser bem. E aí se a gente fala assim lá no interior, lá de Alinhares, a gente fala assim, arage, né? Aqui Samanta e Conceição de Macabua, essa aí aqui na saída 125. Bom, nessa lá varagem, é que esse negócio, né? As meus avós falavam assim, ah, deu uma aragezinha de sol. Eu não sei se a sua região fala isso. Deu uma aragezinha de sol e o tempo formado vai chover. São coisas, né? Coisas, tudo do passado da gente aí que não volta mais. Resta saudades, né? Essa voz da gente. Oh, rapaz. Bom, é... Maurílio. Maurílio escreveu assim, gosto muito de você. Você é muito humilde e comunica direitinho. Sou amigo do Geraldo Nascimento. Ô, Maurílio. Obrigado, tá? Obrigado aí pela mensagem que eu acompanho aqui, tá? Ô, o Geraldo Nascimento tá viajando com a Lua você. Ô, Geraldo, prazo pra você, viu? Você tá bom? Sai da 125 aqui, pessoal. Vai aí pra Conceição de Macabua e Kissamã. Falando em Kissamã. Ô, Valmi! Valmi, águas de coco, Kissamã, faz transporte da água de coco. Você tá bom, Valmi? Pois é, pessoal. Só que a dois quilômetros que vai aparecer aí agora é até um pedágio de Serrinha. Aqui, ali, ó, já é Campos, tá? Já é Campos. Só vê que o limite do município ali tá quase chegando ali no pedágio. Então, município de Campos aqui na BR-101 vai ter dois pedágios aqui. Cuidado. Carros. Vai ter dois pedágios aqui de Serrinha e lá em Conselheiro de Osina, né? Vai ter dois pedágios aqui na BR-101. Pra quem tá chegando em Campos, é claro que Campos tá um trechinho bom ainda, né? E pra quem tá saindo no sentido Espírito Santo? Beleza! Então, você tá em Campos. Você vem pro Vivo Capital, paga pedágio. Ah, eu vou pro Espírito Santo, paga pedágio também. E o pedágio aqui, pessoal? É, foi reajustado aí, tá? R$7,10. É, moto? Não é isento, não. Metade disso. É. R$3,55. Beleza? O limite do município aqui é Campos com Conceição de Macabu. Então, tá aqui, ó. Conceição de Macabu. Agora já é Campos. Ok. Tranquilo aí. 58. Então, tá? Dendo os padrões. Mas é, passando aqui na região, é meu amigo Marcos Giovanni, rapaz. Aqui no quilômetro 120 aqui. Serrinha aqui, amigo Marcos Giovanni. Abraço pra você, viu? É, ali no 120 ali, eu vou mostrar ali, aonde vai ali pro comércio dele. Eu parei recentemente ali, né? Ali tem a mercearia e a lanchonete dele ali, tá? Precisa fazer seu lanche aí. Passa ali na comércio do amigo Marcos Giovanni. Beleza? Tranquilinho? Tá? Deixa eu voltar aqui nas mensagens, né? Amigo Anderson, de Nikit, lá de Niterói. Abraço pra você. Obrigado por deixar a mensagem aqui, irmão. José Claudio... José Claudionou. Ah, o caminho Claudionou! Ô, Claudionou, abraço pra você, viu? Lá do Poço Jaqueira. Pai do amigo Marcelo. Ô, Claudionou! É, o Sr. Claudionou tá indo embora lá pra Bahia, voltando pra sua terra natal, né? Valeu, Sr. Claudionou. Obrigado aí. Pelo atendimento, né? Sempre atende bem ali no Poço Jaqueira, quilômetro 349 ali em Anchim. Eita! Lá no Espírito Santo. Beleza? Alberto Lírio. Boa tarde, meu irmão. Eu moro em Piúma. Alberto Lírio de Piúma. Abraço pra você, viu? Obrigado por deixar a mensagem aqui no canal. Ok? Então, aqui esse trecho aqui, é... De serrinha. Tem bastante comércio aí. Ou seja, que é parar pra almoçar. Aqui é agora 12 horas e 14 minutos. Eu gosto de almoçar depois de uma hora, um dia, né? Porque eu não gosto de jantar. Então, eu gosto de almoçar sempre mais tarde um pouquinho. Mas cada um aí, ó. Tudo bem. Restaurante de pão. Café da manhã. Ah, passando a madrugada ali, tem o posto do... O posto ali, é claro que é sentido sul. Mas é ali, eu acho que é do Russo, né? O posto ali. Tem aquela lanchonete bacana ali, 24 horas. Então, aqui, ó. Bem movimentada aqui. Serrinha. Aqui, ó. Mais lugar pra parada ali, ó. O posto aqui. Eu já almocei aqui. Almocei aqui uma vez. É um tempinho já. Então, aquele posto ali, ó. Ah, sim. Almocei aqui no posto do Russo. Eu e o amigo Valmir, lá de Kissamã. Quer dizer, transporta água de fogo Kissamã. Bom, é... Arterias aqui, 028, 20, 101. A autopista Arteria Fluminense. É que faz aí os cuidados aqui da... BR-101 do Norte, aqui no Rio de Janeiro. Ah, amigo Marcos Giovanni, passando por aqui na região, tá? Aí, pessoal, entra aqui, ó. Aqui, ó. Nome escola, você entra aqui. Ali é o comércio dele. Meu amigo Marcos Giovanni. O irmão dele tem uma terra de construção. E ele tem a mercearia, né? E a lanchonete dele. Pista sem acostamento a 200 metros. Estão trabalhando assim, chuchando. Deixa eu comentar aqui pra não embassar aí pra vocês. Bom, deixa eu continuar aqui nas mensagens. Abraço os irmãos lá. Lá na mecânica, três irmãos lá no bairro Planalto. Sempre lá com eles, lá fazendo serviço lá. E também, estão sempre botando vídeo aqui das curiosidades que eles pegam lá. Porque tá postando uns vídeos curtos aqui, né? Vai que ajuda você aí no seu trecho. Gilberto, Gilmar. Não é a dupla sertaneja, não. É o nome deles. Gilberto, Gilmar, Molaco, Tempo Antônio. Valeu, amigo! Bom trabalho pra vocês aí. Daqui um dia eu tô indo fazendo revisão do grupo novamente, tá? Já guarde-se. Carlos Rodrigues escreveu assim. Bom dia, é o Carlos José de Miraí, Minas Gerais. Ô, Carlos, não semana que vem, não. Essa semana, hoje é quarta. Eu creio que sexta-feira eu devo estar aí em Miraí. Eu tô indo pra casa hoje, né? Eu chego em casa aí por volta de onze e meia da noite, por aí. Aí descanso amanhã à tarde, volto pro Rio de Janeiro, finalizo no Cease e vou pra Miraí. No qual eu cheguei na sexta-feira à noite e saí no sábado de manhã mais preciso. Pra ir embora. A senhora Carlos de Miraí, obrigado aí pela mensagem, viu? Obrigadão, tá? Amiga Lourdes Moura, deixou mensagem aqui também. Bom dia ali. A Santos, beleza? Tenho um ótimo dia abençoado, amigo. Sou sua fã, seus vídeos são bons. Ah, Lourdes Moura, abraço pra senhora. Depois fala aí como é que ficou o exame que a senhora foi fazer, tá? Acho que é a indústria, não é isso? Deus abençoe, viu? É, Nazaré Machado, vamos continuar com você. Bons, vídeos bons, papo agradável, ótimo pra se ver no telão, saboreando uma gostosa pipoca. Nazaré, obrigado, tá? Obrigado aí pela mensagem, tá bom? Beleza? É, pessoal, eu falei nos vídeos passados aí, inscritos do canal, o amigo Lindolfo, né? Tá pedindo orações aí, você, suas orações, colocar, né? Suas orações também, a irmã, Nadir, né? Tá lá no leito do hospital, lá precisando de orações, tá? Então, amigo Lindolfo, Deus abençoe aí a dona Nadir. É, que consiga, né, sair o mais rápido possível aí, com a bênção do Papai do Céu, né? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo aí, coloca a mão pra poder tirar essa enfermidade, tá? Então, dona Nadir, esposa do amigo Lindolfo, do Rio de Janeiro, pequeno orações. Amiga Veraldo, no Clão 32, Nova Iguaçu, boa tarde, tudo bem? Agora é boa tarde, Nadir, agora é boa tarde. Valeu, Veraldo, boa tarde pra você. É, Veraldo Caruso, Daniel Dica de Bambina Gerais também, mal que bom, o negócio é... Chuva aí apertou. Apertou o cerco aqui agora. Macaé, começamos lá o vídeo, tá? É, você que pega vídeo pelo meio, começando lá em Capicunas. Exilene Antunes, escreveu assim, boa noite, Elias, adorei ver seu vídeo em Nova Venecia, minha cidade natal. Oi, Zilene. Abraço, tá? É, Nova Iguaçu é uma cidade ótima, né? Um momento aí. Já morei em Nova Iguaçu por três anos, sinto muitos amigos lá. É uma cidade que, se fosse uma cidade pra ir morar novamente, já era Nova Iguaçu. Eu sei muito daquela cidade. Pois é, pessoal, eu não sou muito fã de fazer vídeo com chuva aí à noite, mas ultimamente eu tenho que trazer alguns vídeos aí, né, pra vocês aí. Eu uso como referência, né, porque às vezes você vai ver um vídeo desse, pra poder ver, né, como é que tá a via, aí chovendo assim, e à noite você não tem como pegar muita referência, né. Enfim, mas caímos aí pela chuva. Aproximando ali de Campos, eu encerro aqui com o vídeo, beleza? É... É... Estou vendo a reserva de atenção, diminuir a velocidade, né, que é 80 por hora, caímos com 70, né, veículo leve que esse domingo é decente, caímos com o vento, na escuta, segura antes, tá? Cuidado pra frear no meio de curva, tá? É... Muito cuidado aí, você que tá... Tá aprendendo a dirigir, tá tirando carteira, quer dizer, na verdade, quando você tira a carteira e vem pra estrada, você tá aprendendo mesmo, né? Só aprendeu aí, passo na autoescola, né, dentro do centro urbano, ou seja, evita frear dentro de curva, tá bom? Principalmente essas chuvas que vem aí, as primeiras chuvas depois, num longo tempo, de estiagem, né? Aí começa a lavar o asfalto, começa a soltar aqui aquelas rodrigem, soltar graxa que fica armazenada aí, cai das graxetas dos caminhões, né? As primeiras chuvas aí, muitíssimo cuidado, tá? Beleza? Tranquilinho, olha lá, deve tá claro lá, daqui a pouco ele já desenrola mais, né? O pessoal segura bem, ó. O pessoal choveu, a chuva apertou, dá aquela segurada básica aí. Eles estão mexendo também, estão em obra, esse trecho aqui, cadê? Aqui, ó. A 500 metros, sinalzinho ali, né, o bonequinho, o homem trabalhando. Tá falando que aqui é de 80 km por hora, né? Aí vai baixando a velocidade. Outra placa aqui já baixou pra 60, tá? Deduzo eu que você tem que diminuir a velocidade, né? Tá pedindo pra você diminuir a velocidade. Agora vai clarear aqui a 200 metros obras, onde eu acho que eu venho aqui, analisar. Ou seja, vem sinalizando bem antes, né? Pra você se cuidar, pra não ter aquele... Chegou assim, frio, de repente, não foi sinalizado, é bem sinalizado, tá? É isso. Até por segurança deles, né? Tem que sinalizar. É, bem, né? Ai, estão mexendo aí. Agora estão almoçando, né? Descansando almoço, né? Aqui já parou a chuva. Olha lá. Só cortando na pestana, né? Dando aquela pestanada. Depois do almoço. Ei, rapaz. Dá um soninho, né? Descansar aí que recupera mais rápido. As energias. Bom, deixa eu voltar aqui pra mensagem. Conheço essa área. É o Jorge Luiz de Campos dos Goitacazes. Te acompanho sempre. Oi, Jorge Luiz. Abraço pro Cé. Viu, deixou a mensagem aqui no dia 18 de setembro de 24. Ele colocou até a data aqui. Às 14 horas e 40 minutos. Ô, Jorge. Abraço. Obrigadão aí pela mensagem, irmão. Ah, abraço aí. Gil e Nede na BR. Ô. Família. Abraço, viu? Deixa eu ir aqui também. Conto com ele aqui. Tem um caminhão de bobina lá na frente. E esse aqui também tá pesado, né? A bobina apareceu aqui agora. Veio pelo longo, 25 metros. Cruz bobina. E agora perde o óleo de coco. E os cones jogados ali, né? Desculpa. Ó, tá chovendo aqui, pessoal. Ó lá na frente o sol. Gente do céu. Eu apertei aqui que ela normalmente vai afunilar a outra lá. Aqui já tá sol, ó. Chuvendo, sol. Sol e chuva é o quê? Quando eu era criança, né? Ah, sol e chuva, casamento e viúva. Esse negócio... Vou reparar aí quando tem... Caçando aqui o arco-íris. Sempre quando tem sol com chuva assim, eu tenho arco-íris. Não tô vendo ele aqui não. Ele tá na retaguarda aí. Mas sempre que tem sol aí com chuva, tem arco-íris. Abraço, amiga, Dejane. É, Dejane Brito, lá das redes Pinomax, lá no Espírito Santo, né? Ô, Dejane, braço pra você, viu? Ó que vamos pro cara. Um dia eu tô aí na Pinomax fazendo alinhamento, balanceamento, troca de pneu. Valeu, Dejane. Caçando aqui que eles tão... A gente tá mexendo lá na frente, lá, ó. Tava aqui buscando onde era. Eles botam assim pra cá pra esboçar ali, pessoal. Aí esboçam, aí depois eles vêm ali, ó. Eles vêm ali só pegando os cônico. Daí pra cá, ó, já liberou. Bonitinho, tô roçadinho. Km 104. 104 km pra nós chegar na divisa e 20 km pra nós chegar ali em Ibitioca. Ibitioca, pra quem não conhece, então termina, pra quem vai sentir no norte, da duplicação aqui da BR-101. Ali é no 84 ali. Aí já sobe ali. Já se aproximando ali de cantos. Todos os coitacazes aqui, ó. Mais uma mensagem aqui. Bom dia, amigo! Hoje, dia 31 de setembro de 2024. Vamos dar mensagem hoje. Desculpa, eu e o quê? Tá no vagarote. Belezinha. Bom, hoje, 31 de setembro de 2024. Adoro seus vídeos. Que Deus te acompanhe sempre. Amém. É o Rafael Rodrigues de Barros. É lá de Mais de Espanha. Minas Gerais. Ô, Rafael, abraço pra você, viu? Obrigadão pela mensagem, tá? Valeu, valeu. Mais de Espanha. De Mais de Espanha também tem um amigo Luiz, né? Ah, Luiz, a de Mais de Espanha. Espanha, né? Ali, ó. Entre próximo de Juiz de Fora. Sem Juiz de Fora, até a cena de 2007, ali, sentido Leopoldi. Ainda vai ver a entrada ali. Passou o pico, vai ver a entrada. Mar de Espanha. Tem outra cidade lá que eu não me recordo agora o nome dela. Ali, Mar de Espanha. Muita cidade aí que a gente não conhece, né? Mas é bom trazer o nome aí que a gente fica aí bem antenada aí na cidade. Principalmente esses estados grandes, que é o estado de Minas Gerais, o estado de Bahia, né? Muito, mas muita cidade tem nesses estados, muitos municípios, né? Então, pessoal, aqui na frente vai ter a balança, né? Que vai aqui no sentido norte, tá? Você que tá passando a BSTU, no sentido sul, vai ter a balança lá em Rio Bonito. Vai ter Rio Bonito ali e Tanguá. Vai ter a balança. Enfim, pra quem vai aí no sentido Rio de Janeiro, capital, tá? Se for passar pela ponte onde o Terói estiver no horário permitido, não tem mais balança. Indo por Rio de Janeiro só, tá? Se você for passar pela Rio do Rio do Contorno, sim, vai ter a balança por enquanto. Ela é imagé, né? Mas tá desativada, né? Já é no sistema novo lá, né? O sistema que a pesagem é aqui na via. Só te joga pra dentro quando você tá, assim, próximo do piso ou acima do piso, né? Aí a gente joga diretamente na segunda pesada. Então, mas aqui vai dar sinal pra você, semelhante da via Dutra, ali em Rio São Paulo, né? Então, aquela balança ali na 116 em Magé. Quem faz sentido São Paulo, Rio de Janeiro, capital, enfim, passando pelo Magé, vai ter essa balança aí. Tem aí esse sistema novo já. Aliás, é o posto aqui, Timbozão, se não me engano, aqui é o 5, né? Timbozão, a rede de Timbozão de postos aí. Tem lá na região de Minas Gerais também. Ali, entre Muriaé e Itaperuna, tem essa rede de Timbozão também. Se não me engano, esse aqui é o 5, né? Enfim. Eu tô aqui ali, só confirmando. Posto Timbozão 5, isso mesmo. E farmácia, borracharia. Aqui é o quilômetro, se não me engano, 99. Aparece aquela placa ali. 99? 98, né? Então, 98. Beleza! Tô vazio, né? Mas eu tenho que passar na balança, pessoal. Não tem jeito. Vazio também se pesa. Não tem como, né? Ver que é obrigatório, tá? Pra você que não conhece a logística aí, tem caminhões, né? Ok. Aqui é 40 por hora. Se estiver próxima do peso aí, vai te jogar pra segunda, né? E essa segunda aí é bem devagarinho. Só jogou pra dentro lá. Aí ele repesa ali a 6 por hora. Aí, se der excesso ainda, ele vai ter que adentrar lá. E lá tudo deu excesso, né? Tem uns que conseguem remanejar a carga, porque às vezes tem o excesso só no eixo e conseguem seguir viagem. Tem outros, né? Que o excesso tá tanto que tem que chamar outro caminhão, fazer o transbordo, mas isso não te isenta da multa. Não te isenta. Você vai, claro, a multa vai vir, né? Com excesso de peso, mas você vai ser liberado a continuar se você fazer a, remanejar a carga, se for o caso, ou só o transbordo mesmo, né? Tem essa situação. Beleza? Alguns detalhezinha aí, né? Espesa aí por eixo, né? Então, a tabelazinha, né? Que você acaba seguindo aí os pesos, né? Foi isso que quando você vai configurar um caminhão, de acordo com o seu produto aí, se você configurar errado, vai ficar por dentro de cabeça, muito tempo. Primeira coisa, seu imprimento. Seu imprimento, depois você vai saber quanto você vai levar de carga líquida. Não é só levar de carga líquida, é saber distribuir também essa carga no seu, na sua carroceria aí. Tem esses detalhezinha aí, tem pessoas ótimas, especializadas aí, que fazem uma boa configuração aí nos veículos. Beleza? E a chuva agora só tá, o pessoal. Agora tá, tá mandando de novo aqui. Uma pequena impulsinha aqui do combustível. Começou a chover, é que ele tá vazio, né? Mas quando o seu chover tem que cair pra 60, né? Bom, chuva é 60. Seco é 80, quando chuva é 60, não tem jeito. Eles colocam sensor no limpador de para-brisa. Você ligou aqui, quem tá fazendo lá a fiscalização da própria empresa, né? No caso, aí vai falar, vai entender que tá com o limpador ligado. Aí o acústico, ele não tá ligado, aí ele entende que tá chovendo. É uns sensores que tem que eles colocam, né? Na hora de você instalar o rastreio, né? Aí acaba... Passando tudo que você faz no caminhão. E isso tá pesadão, hein? Esse é o cotijão, hein? Esse aqui tá leve. Na frente tá pesado. É o famoso 1113. Só que na frente, o que que acontece? Aqui na frente, tem um contador de velocidade de 70 por hora. Aí, de respeito, é claro, mas tem gente que não respeita. O que que acontece? O cuidado tem que ter pra evitar a colisão traseira. Ele vai pintar aqui agora. Ele não é radar. Olha lá. O medidor de velocidade, tá? Passou direto ali. Aí, o que que acontece? Aqui no quilômetro 93. Logo na frente, vai ter outro, né? Aí você vem atrás de uma pessoa que não tá conhecendo a via, tá? A via, eu entendo, porque o carro passou. De repente, o cara comete o pé no freio, que viu e acho que é radar. Então, ali, o medidor de velocidade, pra mostrar a velocidade que você tá. Aí tem que ter cuidado, né? E vira e mexe, tem umas colisões aí. Aqui na frente, vocês vão ver que tem uma freada brusca, né? Freada brusca lá. Porque a pessoa se assusta mesmo e mexe o pé no freio. E quem vem atrás, né? Às vezes, não tem essa maldade. Ah, a pessoa não vai frear, vai passar direto. Então, cuidado aí nesses medidor, né? Mostrador de velocidade aí. Beleza? Olha, que tá liso, né? Tá liso do que que abre isso aqui, ó. Correndo. É, a semana começou com chuva, né? Vamos ver se no Espírito Santo tá chovendo também. O sol lá tá seco tanto. Lá tá uma seca enorme, 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 enorme. Né? Quem mexe aí com... Terminou a colheita do café, tem que ir com vontade de se brotar e molhar, né? Porque senão, o ponto brinca, né? Então, se você for pra lá, pra poder dar uma amenizada lá, aqui também tava seco. Vocês viram ali? Marca de queimada ali, né? Os pastos aí, tá tudo seco. Tinha como os gados se alimentar. Meu Deus. Oasis Campos, também 24 horas, né? Lá o quilômetro aí tem, ali tem uma placa de 10 quilômetros, mas aqui é o 91, então é 11 quilômetros lá no Oasis de Campos. Beleza! Eles botam aí a placa, a placa, aproximadamente ali, né? 24 horas aí. Tchau, 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 tchau. Bom, mensagem chegando aqui. Boa viagem, meu amigo. Abraço. Queria ter uma mensagem aqui. É o Severino Galdino, lá do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Bom, Severino. Abraço pra você, viu? Vamos falar um pouquinho com chuva aqui mesmo, né? Ô, Severino, tá bom a imagem aí? A chuva tá atrapalhando. É, nós estamos precisando de chuva. É, nós estamos precisando de chuva. Severino, abraço pro senhor, dona Rita. Um abraço pro André aí, tá? Valeu. Hum, aqui tá no sapatinho, ó. 58, isso aqui é menos ainda, tá? 58 por hora ali, ó. O chovete tá 58. Eu tô aqui a 70 passando de querer. Então, eles vão bem desalizar esses caminhões aí pra evitar, pessoal, acidente, né? E a questão da seguradora também, né? Ser um sinistro aí fora dos padrões estabelecidos. O que que acontece? A seguradora é exenta de pagar. Não paga não, né? Então, tem que seguir os padrões, né? Especificado aí. Falanza! Tranquilo? Então, vamos aqui, chegando aqui em Ipitioca. Falta 4 quilômetros, né? Chegar em Ipitioca aqui. 10, 101, no sentido norte. As nuvens pesadas que vêm. Tá aqui, ó. Sequinho. Tá incrível isso, né? Sequinho aqui, ó. Nem o sinal. E tá... Nem choveu aqui, ó. Tô vendo lá no chão, lá. Esse aqui, pessoal. Olha a marca aqui, ó. Ela tem que pegar a placa ali que fala tem que fiscalização eletrônica, né? Esse aqui é outro contador de velocidade. Ó. Eu liguei o sensor aqui. Eu tava a 71 e ele cozinhou aqui. Tive que diminuir pra 70. Então, às vezes você faz a instalação aí no teu carro. Ele é... Alguns caminhões já vêm de fábrica, né? Alguns tem que instalar. É... Questão de velocidade, né? Você vai instalar aí o seu rastreio. Aí você coloca a velocidade, né? Aí ele consegue identificar leitura de topografia. Aí sabe onde tem subida, onde tem uma descida, onde tem que reduzir uma marcha antes, né? E onde também tem as lombadas eletrônicas, né? Que fala que é a lombada, né? A lombada fala lombadas eletrônicas, né? Sequinho. Incrível, né? Sequinho, sequinho. Então, às vezes você liga. Você não conhece a estrada. Acaba te ajudando. Vai apontando. É tipo, pessoal. Eu dei a dica esses dias aí. Talvez você não viu. É... Você vai viajar com o seu carro aí. É... Se chama RadarBot. Esse RadarBot, quando você liga ele, ele faz uma varredura todinha. Você pede para atualizar, né? Aí você... Começa aí. Você pode deixar ele rodando em segundo plano e deixar o telefone normoso. O telefone vai apagar a tela. Ele vai falando com você onde tem os radares. É incrível, né? Se você estiver acima da velocidade, vai ser igual a esse aqui agora. Aconteceu. Ele vai te buzinando, buzinando para você diminuir. Ou seja, diminuiu a velocidade. De acordo com o RadarBot se aproximando. Aí sim, aí ele para de buzinar. É muito bom, né? É RadarBot. Dá uma olhadinha aí para vocês verem como é bom. Pode ser usado também junto com o Waze, né? Porque o Waze mostra o Radar, fala. Só que o Waze não fala a velocidade. Esse fala a velocidade, né? E o Waze se aproximando também, o Waze não fala. Só fala que tem a lombada eletrônica na frente, né? Mas não fica te obrigando a diminuir a velocidade, tipo o RadarBot. RadarBot praticamente te obriga. Se você se aproximando, igual aqui é 60. Então é 70 e vai buzinando, buzinando. Você tem que diminuir. Parou de buzinar, significa que você baixou. Abaixo aí da velocidade. Aqui, pessoal. E Bitioca, quilômetro 84. E Bitioca. É, Campos dos Boitacazes. Leza. É, passaram muitos ônibus da linha aí, ou escolar, né? Falando nisso, acabou as férias de escolar. As meninadas voltaram tudo a estudar. Foi duas semanas de férias de escolar. Na minha época era uma semana só. Agora é duas semanas. Maravilha, as coisas mudam, né? Ali tem o Radar de 80, depois pega subindo. Aí tem a faixa adicional. Estão indo atrás. Tem, mas está longe. Tem 80 por hora. Olha, o sol saiu. E a boca já vem a pancada de chuva de novo. Apesar que aqui não choveu, né? Está seco. Beleza, pessoal. Então, quinta-feira, semana passada, eu consegui trazer o vídeo ali da... É, Codim, né? Agora eu sei o nome que vocês falaram aí. Até lá em Mimoso do Sul. E agora estamos aqui, lá de Macaia, chegando aqui em Cantos dos Goitacazes. Abraço ao amigo Júlio Messi, lá de Visconde do Rio Branco. Ele escreveu assim... Bom dia, locutor boêmio fluminense. Não consigo tomar café pela manhã, só a partir das 9 horas. Tomo sempre dois copos d'água e os meus medicamentos para hipertensão. Um local muito bonito, arborizado. Foi um vídeo curto que eu trouxe hoje, dia 31, lá em Casemiro, né? Casemiro de Abril, PS, ele tem um quilômetro e 206. Valeu, amigo Júlio Messi, hipertensão. Eu até falei, é o Losartana, por acaso? Eu até respondi você aí. É que a minha esposa, ela é hipertensa, né? Ela toma o Losartana. É... Controlar a prensão. Bom. Bom dia, meu jovem. Como motorista, você é um bom locutor. Parabéns. Como motorista, você é um bom locutor. É... Cied... Ciedino Ferreira, é esse mesmo? Ciedino. Oh, Ciedino, abraço para você, viu? Ciedino Ferreira. Obrigado aí pela mensagem, tá? Obrigadão aí. Valeu, Ciedino Ferreira. Aqui, ó, quilômetro 80, né? É... Oasis aqui. Casemiro de Abril. 24 horas. Tiedino Ferreira. No maio. Oasis. Aqui, ó. Vai aparecer a placa, quilômetro 80, cara. Aí, ó. Aí, quilômetro 80. Oasis aqui em Campos. Aprofundando aqui para dentro de Campos, tá? Vamos aprofundando aí. Quero fazer a lei das entregas. Quero fazer a lei das entregas. Cumprimenta e tal. Aí, depois, mandei mensagem. Foi eu! Foi eu! É... Amigo Pablo Silva. Você tá mais, irmão? É, tá. Esse trecho aqui você passa muito, né? Pablo Silva. Guia de Ilha. Gasolina 5,59. Diso comum 5,59. S10 5,69. Aqui no quilômetro 79. A entrada aqui é para Dores de Macaú. 78, né? Saída 78. Beleza? E aqui na frente tem a Polícia Rodoviária Federal em Campos dos Goitacazes. Beleza? A próxima aqui, aqui é o 78. A próxima vai ser lá... É... 27. Quem vai aí sentindo o Espírito Santo. Beleza? Abraço, amigo. E Devaldo. É, lá de Viabetá, Magé. Ah, senhor e Devaldo, senhor tá bom? Amigo Devaldo. Diego Santos, Praia de Mauá, Magé. Rapaz, o Polícia tá nem com um prato na mão. É, um prato, um garfo. Acabou de almoçar agora. Fui lá lavar, eu acho. Ah, quase que acabou de bater o almoço ali, cara. 12 horas e 47. Minutinhos. Valeu, valeu. Amigo Valdani, abraço pra você, viu? Valeu, valeu, irmão. Obrigado aí pela companhia aqui. Fábio de Goiânia. Ó, Fábio! Como é que foi a viagem, irmão? Pra região dos lagos, tranquilinho? Ó, Fábio de Goiânia, abraço pra você, viu? Amigo Lucas Alonso. Abraço, obrigado pela companhia. A ver se eu falo mais rápido aqui. A ver se eu consigo abrangir mais pessoas aqui. Amigo Ricardo Neve, Niterói. Valeu, irmão. Alberto Costa. Alberto Costa daqui, ó. É aqui de Campos. Alberto Costa, não é isso? Ó, Alberto, abraço pra você, viu? Amigo Flávio, lá de Serra, no Espírito Santo. Deixa sempre mensagem aqui no canal também. Brigadão! Casal Eliane Heraldo, Campurano de Rio de Janeiro. Obrigado, viu, pessoal? Brigadão mesmo aí pela companhia. Feliz aí, você está sempre aí, mandando mensagem pra cá. Amigo Maconha e Lorena. É, valeu. Lindolfo e Joana, as amigas de Cabo Frio ali. Ô, Lindolfo! Abraço, irmão. Amigo Demi Nascimento. Trabalha na EcoPonte lá, trabalha na Ponte de Niterói. Os funcionários lá da EcoPonte. Valeu, meu amigo. Brigadão aí. Ah, vamos aqui. Trecho aqui das panelas. Comprei uma panela aqui, ó, por seis dias. Panela boa, mini batido, né? Foi dois jogos de panela ali. Bom, sistema de pare, depois siga a 500 metros, né? Essa linha ferre aqui, eu creio que não passa... É... Treino aqui há muito tempo, né? Amigo Manuel de São Paulo. Ah, é, o Manuel Messias. Sempre ligadinho aqui no canal. Obrigado, tá? Amigo João Paulo lá de Sergipe. Ah, rapaz, bom! Bora que bora aqui. Eu acho que o pareciga aqui. Eu acho que o pessoal foi almoçar e liberou tudo aqui. Marcelo da N... MBN Tintas lá de Campo Grande. Cariacica. Lá no Espírito Santo. Obrigado, viu? Sempre fazendo companhia aqui no meu trabalho. Beleza? Amigo Zenardi Alves. Não pode esquecer do amigo Zenardi Alves lá de Iapu, Minas Gerais. Brigadão pela companhia. Tá falando aqui pra me parar 100 metros. Mas já foram almoçar. Bom, Ezequiel. Amigo Ezequiel Freitas. Rio de Janeiro. Oi, Ezequiel. Um abraço pra você, viu? Bora que bora. Começou a querer chover de novo. Ô, Ricardo. Hélio Ricardo. Santana de Cataguás. Esposa Cida. Brigadão pela companhia. Irmão. Valeu, valeu. Pessoal, aqui o trevo aqui. A rodovia do Ceramista, né? Será que já mexeram nessa rodovia aqui? Estava mexendo lá que estava... Com obstrução nela, né? Não conheço pra cá, pessoal. Estou falando aqui. É... Eu vi a reportagem, né? Estava mexendo aí. Podia ser liberada nos próximos dias. Ali. Ururaí. Ah, é... Ururaí. Com o I no final, né? É... Ponte sobre o rio Ururaí. Essa ponte aí, né? Eu passo aqui, às vezes, uma hora da manhã, duas horas da manhã. Tem gente pescando aí. Isso deve ter a peixe com força, tá? Falando nisso, pessoal. Que peixe daqui? Você conhece aqui? O pessoal pesca demais aqui na madrugada, à noite. Você vê um monte de gente pescando mesmo aí. Que peixe daí? Será o quê? Traíra? Quilhão por setenta e cinco. Vamos que vamos aqui. Bom. Amigo do Valino Ramos, de Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Abraço pra você, amigo do Valino Ramos. Valeu. Ururaí aqui. BR-101, cortando aqui. Ururaí, Campos dos Boitacazes. Amigo Ademir Nascimento, mandou mensagem aqui. Bom dia. Que Deus possa abençoar com muita saúde, paz, alegria. Que esse dia seja uma bênção na sua vida. Amém. Obrigado, amigo Ademir Nascimento. Deixou mensagem aqui hoje. Obrigadão aí. Fico feliz aí. Você tá mandando mensagem aí. O tempo da gente é tão corrido, né? E tira o tempo aí pra mandar mensagem. Dá o apoio aqui no canal. Isso vai aí que vai que vai aí, hein? Pois é, pessoal. Aproveitando aqui. Você quer acompanhar o meu canal, tá? Talvez vocês pulam algumas partes aí. Aí eu vou ver lá na frente. Já jogou lá pra frente. Não esquece de dar uma olhadinha não aí, tá? Se você continua inscrito aqui no canal. Você que é inscrito, tá? Porque... Como eu tô falando aí... É... É porque eu tô chegando pra mim. Ah, eu era inscrito e aí eu fui olhar e eu não sou mais, né? Desvinculou sem eu pedir, sem eu fazer. Enfim, dá uma olhadinha aí. Tá bom? A maneira de apoio aqui no canal. Inscreve aí e deixa o like. Tá bom? Belezinha? Tranquilo aí? Lima Santana. É... O proprietário do Tigrinho. É... A Scania bem cuidinha aí. É... Gosta muito aí do Tigrinho. Lima Santana. Abraço pra você, viu? Bora que bora. Bora por cá. Amigo Santo Sobrinho. Aqui em Espera Feliz tá frio. Ele disse aqui, amigo Santo Sobrinho. Chuva fininha. Valeu, amigo Santo Sobrinho. Espera Feliz Minas Gerais. Abraço pra você, viu? É... Tem que tapar mesmo. E tá polio, não sei o que que é. Tá bom porque tá chovendo. Pôr a lona em cima ali. Porque tá um... Diferente, um dia diferente. Chove. Daqui a pouco dá o sol. É... Chove de novo. Então é melhor que bora. Tá lona e acabou. Igual os amigos que chegam na cidade pra... É... Entregar o cimento, os materiais de produção. Às vezes vem uma carreta aí ou caminhão com várias entregas. Aí já tem gente tapado. Vai pra outro canto. Tem que tapar. De jeito, né? E aí já tem gente tem gente tem gente tem gente... E aí já tem gente... E aí já tem gente... A CIDADE NO BRASIL